Novela Bela Aventura de Segunda-feira, 12 de abril de 2021. Otoniel aproxima sua espada no pescoço de Severo. Henrico e Jaques estão tensos. Otoniel quer salvar logo sua filha. Pietra diz a Carmona que só está no castelo a pedido de Henrico. Carmona diz que Pietra só traz problemas. Otoniel está furioso e diz a Henrico não confiar nas palavras de Severo. Severo diz que sempre defendeu a verdade e que foi acusado injustamente pela morte da rainha. Severo insiste na sua proposta para salvar Elisabeta. Uma combate em tiros sucessores representando as casas de Valedo e Redenção, pelo trono de Bela Aventura. Henrico aceita e diz para dar o antídoto imediatamente para Elisabeta. Severo diz que não está com ele e que precisam assinar um termo com todas as condições do duelo. Pietra vai até o refeitório e diz que vai preparar uma receita que aprendeu com sua mãe para Elisabeta comer. Carmona diz para Nodier que Beniek será muito útil para ela. Pietra diz para Solimara e Corinto que sua mãe sempre preparava uma canja de galinha com verduras sempre que estava adoentada. E por isto decidiu fazer o mesmo para Elisabeta. Severo discute com Jacques e diz para ele vencer a luta a todo custo em nome da dama que tanto admira. Enquanto Marion está desacordada na cama, Leocádia se aproxima dela e fala que sempre teve o controle da situação e que sempre foi a rainha do castelo. Marion acorda e diz que a rainha L pega uma adaga que estava escondida na cama e encosta no pescoço de Leocádia. Marion diz que Leocádia tentou envenenar, mas ela cuspiu assim que notou algo diferente. Leocádia propõe a Marion que as duas se unam. Enrico vai até a cozinha onde está Pietra e revela que fará um duelo com Jacques pelo trono de Bela Ventura. Nodier liberta Beniek a pedido de Carmona. Pietra leva o caldo para Elisabeta mas é impedida por Merlino que pede que ela se afaste. Beniek leva Nodier até a casa de Lucie. Nodier quer encontrar provas de que Lucie era uma bruxa. Se ela for bruxa, Pietra também será. Pietra diz para Elisabeta que só quer o bem da princesa Carmona. Bartolion entra na sala do trono e diz que Severo talvez tenha obtido veneno com a Ordem Pura. Enrico interrompe e diz que o físico Merlino prestava serviços para a Ordem Pura. Jacques diz para Severo esquecer o duelo e propõe uma disputa justa. Ele diz que ganhará de Enrico e, com isto, conseguiria pagar a derrota no passado que deu trono ao Toniel. Jacques complementa dizendo que uma aliança deve ser formada entre as casas de Valedo e Redenção através de seu casamento com Elisabeta. Severo se surpreende com a proposta de Jacques. Elisabeta acorda e Merlino pede que se acalme. Ele pede para ver Enrico. Ele pega um frasco com o líquido azul e dá o líquido para Elisabeta. Pietra entra e se assusta com o que vê. Enrico entra e tira sua espada. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo nas novelas da Record TV em primeira mão. E se gostou do resumo, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.